Você tem muitas plantinhas na sua casa, gosta de cuidar, gosta de ter um ambiente com mais oxigênio, seja na sua casa, no sítio, na fazenda? Essas primeiras semanas de primavera têm sido marcadas pelo calor intenso na região e por isso é preciso redobrar também os cuidados com as plantinhas, que o processo de evaporação da água ocorre com maior rapidez e há risco de perdas muito grande para as plantas. O dia no Jardim do Seu Benedito começa cedo. A rotina de cuidados com as plantas já faz parte da vida do aposentado que se dedica para manter o quintal assim, florido e cheio de vida. Sempre procuro zelar, cuidar dele. Já vieram muitas famílias com crianças tirar fotografia, o povo gosta de pastas, folhanas, de milha. Então é uma coisa que é agradável para a gente também, né? Mas o clima quente das últimas semanas no interior paulista tem feito o Seu Benedito intensificar esses cuidados. Se você não aguarda direito, elas secam, ficam feias, caem as folhas, não pode deixar abandonadas. Porque se você deixar abandonadas, elas ficam feias também, além de morrer, né? E podem morrer também. O sol desempenha um papel importante na vida das plantas, porém em excesso pode acabar trazendo prejuízo. Ele é necessário para a planta que produz flor. Produzir a flor para os frutos, para dar o fruto, né? Sem o sol eles não conseguem ter essa força, né? Precisa do sol. Malefícios. O sol em excesso. Tem que tomar muito cuidado com a água, né? Porque o excesso do sol, a planta fica murcha, pode amarelar, pode secar. Assim como o nosso organismo necessita de mais hidratação nesse período, as plantas também. Isso, gente, porque essa evaporação acontece de forma mais rápida por conta desse calor excessivo. A Natália já está aqui com a gente, vai trazer mais detalhes. Natália, exatamente isso que acontece nesse clima dos últimos dias? Sim, a planta ela necessita de mais rega, porque o calor está bem tenso, né? Ele é bem mais forte agora nesse período, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Aguar mais, dois períodos, de manhã e mais no finalzinho da tarde. Essa água em excesso, muitas vezes, pode prejudicar também? Pode, tudo em excesso prejudica. Amarela, murcha, né? Então tem que tomar cuidado. Tem que dar mais água, porém, com cuidado, não afogar a planta. Natália, fala pra gente também na questão de plantas de vaso e aquelas de solo. Tem uma diferença também de hidratação? Sim, tem diferença porque do solo a planta ainda consegue absorver a umidade do solo, né? Já no vaso, não. O vaso tem que ter uma boa drenagem, né? Pra água sair, porém, ele seca mais rápido, né? A absorção da planta, ela absorve tudo e ele seca. Então tem que ser cuidado mais de perto, uma rega mais aí. Essas mudas de frutas, por exemplo, como a gente tem aqui, ó, de morango, amora também. Olha essa da amora, que linda que tá. Elas exigem cuidados especiais também? Sim, ela necessita do sol, né? Sem o sol, elas não conseguem produzir o fruto. De quatro a seis horas de sol pra produzir o fruto. E a água é muito importante também, por quê? A água que dá o sabor no fruto. Então, o sol seca lá rápido, você tem que aguar mais, né? O sabor do fruto depende da água. É por isso que muitas pessoas acabam optando pelas plantas de sombra. Neste comércio voltado para o paisagismo e mudas em geral, é possível encontrar várias alternativas para quem não quer ter todo esse trabalho, como o seu Benedito. Temos a rafis, por exemplo, né, que é uma planta maravilhosa pra dentro de casa e ela não te exige muita água, né? Você pode estar jogando aí uma vez ao dia, de repente, a cada três dias na semana. Tem a zamiocuca também, que ela não gosta de água. Você pode estar plantando ela, deixando ela lá no cantinho, vai ficar maravilhosa. O bambutasorte também, que pode ser cultivado dentro da água. Não precisa você, é só trocar a água, né, uma vez na semana e dá super certo. Mas para as plantas ficarem belas a ponto de encher os olhos, é preciso o cuidado básico, que vai além da hidratação e do sol. O segredo está na adubação. Se for um adubo mais forte, né, um adubo químico, em 30 em 30 dias, uma vez no mês. Se for um adubo mais fraquinho, por exemplo, um orgânico, você pode estar jogando a cada 15 dias, mas a adubação é muito necessária pra estar ajudando, né? É um alimento pra planta. Um trabalho diário que é recompensado pela beleza e alegria, que só elas podem proporcionar. Já levanto de manhã cedo e já está preocupado com o jardim. Dá trabalho, mas dá alegria também. É isso, dicas importantes pra você que tem seu jardim em casa.